O que você quer dizer? Caralho em torno ao Barça Os Willens! Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro mundo Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de Goiões É que o de tudo eraão Ok? Você tem 2 minutos de 25 minutos Justo 5 minutos de tempo Você vai ter uma restação e ouvir o seu coach E depois que vai ser even, você tem que jogar duas vezes, cinco minutos, e depois que vai ser um jogo de penalti, então é um jogo final, boa sorte para vocês! Hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu dever de verão, vem Madalena Rochal, traz a senha do mundo, DTT coração, hoje é um dia de sol, alegria de chovão, meu dever de verão! Música 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 Nessa cena, DTT Coração Hoje é um dia de sol, alegria de sol, meu dever viverá Senão, você virá, todo o vaso ίνamos, assim, cabeçava Senão, eu assisti Senão e assiste Senão e assiste Falei, falei, falei Dê-me razão, me levante mais. Veja a chance, gente, gente. Jair, 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 Jair. Jair, Jair, Jair. A CIDADE NO BRASIL Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Give you freedom, give you fire Give you reason, take you higher See the champions, take the feel now Unify cause, make us feel proud In the streets are, heads are lifting As we lose our inhibition Celebration It surrounds us Every nation All around us Sing forever young Singing songs underneath the sun Let's report And we're ready And together at the end of the day We all say When I get older I will be stronger They'll call me freedom Just like a wave in flag And then it goes back And then it goes back And then it goes back And then it goes When I get older I will be stronger They'll call me freedom